Boa noite senhor presidente, boa noite colegas vereadores, boa noite a quem se faz aqui presente prestigiando o trabalho da Câmara de Vereadores, boa noite a quem nos assiste, quem nos acompanha pelas redes sociais. Gostaria aqui de iniciar agradecendo a Deus pela oportunidade, pela vida de cada um de nós, pela saúde que temos, motivo de graça e realmente de agradecer a Deus pelo momento. Gostaria aqui de iniciar falando também do dia Nacional do Índio, dia 21 de abril, que foi comemorado na terça-feira passada. Nessa mesma data estivemos ali na linha 11 prestigiando a abertura do Jogos Indígena, da competição de Futebol Society na área indígena e realmente aqui o que o vereador Romeu acabou de pronunciar na fala dele aqui é prazeroso de se ver você ir na área indígena, apesar daquele ambiente bacana que é ali praticamente no meio da floresta, o carinho que o povo indígena tem, a educação, a cultura que o povo indígena tem. Quando se trata de uma partida de futebol fica todo mundo ansioso, esperando o momento certo da partida iniciar, dentro da partida, no decorrer da partida, tem-se a disputa, você não vê ninguém maltratando nenhum outro, apesar do jogo duro, o jogo ser disputado, mas é um grupo de pessoas que realmente se respeitam, é prazeroso de ver. E além de tudo, no dia a dia deles, já tive várias outras oportunidades de ir nas aldeias, visitar as aldeias, você não vê uma mãe gritando com um filho. É algo diferenciado, é diferenciado. Às vezes no nosso meio temos o costume de gritar com o filho, falar palavrão e no meio indígena realmente eles têm uma cultura e um domínio da fala entre eles que você não vê um gritando com o outro. Realmente é de parabenizar os indígenas por essa qualidade que eles têm, essa união que eles têm entre si, o respeito que tem de um pelo outro. É prazeroso de se ver. Parabéns a todos indígenas de Cacoal, de todo o estado de Rondônia, parabéns aos indígenas do Brasil, que quando os portugueses chegaram para colonizar nosso país, quem eles encontraram aqui na nossa terra eram os indígenas, os nativos estavam aqui. Então parabéns a todas as entinias indígenas que habitam o nosso território. Gostaria aqui também de falar, esses dias atrás protocolamos uma indicação pedindo que melhorasse uma calçada ali na escola municipal Luiz Lence. Uma calçada estava alta, as crianças chegavam, desciam do ônibus, tinha que subir praticamente uma calçada de um meio metro, uma dificuldade danada das crianças se locomover. A faixa de pedrestres estava praticamente apagada, sem condições das crianças atravessarem na faixa para evitar acidente. Fizemos essa indicação, a Secretaria de Obra já está lá, já fez a demolição da calçada, já está fazendo um reparo. Espero que a Secretaria de Transporte também faça a pintura da faixa de pedestre, para dar segurança para as crianças ali atravessar aquela via sem risco nenhum de ocasionar acidentes naquele setor ali. Se tratando que é uma escola municipal, é de competência, é de responsabilidade do município cuidar dos cidadãos cacoalenses. Então, vamos só reforçar o pedido aqui, que o mais rápido possível a Secretaria de Obra, a Centran, vai lá, faça aquela faixa de pedestres para realmente dar segurança para aqueles alunos que utilizam aquela escola. Gostaria aqui também de falar, os colegas vereadores, meu gabinete hoje protocolou um projeto nessa Casa de Lei, um projeto que eu vou pedir desde já, que os senhores analisem com carinho, estudem realmente a magnitude desse projeto, o quanto vai ser bacana se esse projeto for aprovado por essa Casa de Lei. Eu acredito que já está no e-mail de cada um de Vossas Excelências. Um projeto que vem tratando, e eu acredito, Paulinho, me clareou, clareou minha ideia aqui. A Vossa Excelência, há poucos dias, teve um projeto que dava benefício de incentivo fiscal para as empresas que tratam do câncer em Cacoal, né? É mais ou menos nesse sentido o seu projeto. O meu projeto vem beneficiar todas as famílias que têm câncer no município de Cacoal. O projeto vem isentar esse morador do IPTU, que ele fica isento de pagar o IPTU. Aí, vereador, mas não dá renúncia de receita, mas o projeto, ele é claro, ele toda vez que você pede a renúncia, a abstenção do seu IPTU, você tem que provar com documento que realmente você, proprietário, a esposa, filho do primeiro, parentesco do primeiro grau, que depende da dependência daquele imóvel, que realmente fica isento de IPTU. E esse pedido é feito anualmente. É um pedido que realmente vem para beneficiar essas pessoas, que há poucos dias, aprovando nessa Casa do Lei, um projeto que isenta, dá benefício para as empresas, as clínicas que tratam do câncer. Então, pensamos no meio também, vereador Paulino de Cinema, para beneficiar essa população. Eu já quero, eu nem vi o projeto de vossa excelência, mas tudo que se diz respeito a esse tipo de coisa, e eu espero que isso tenha toda a legalidade possível, porque eu sou totalmente a favor. Já vou dizer para o senhor que, com o meu voto, o senhor pode contar. Porque, hoje, até no meu discurso, vou falar, perdi uma grande amiga com câncer lá em floresta. E é uma doença terrível, em que o cara gasta tudo o que tem e vê a vida da pessoa que ele ama ou a própria vida se esvaindo pelo vão dos dedos. Então, vossa excelência, parabéns. E, com o meu voto, o senhor já pode contar, que eu sou favorável. Espero que cada um dos vereadores analise o projeto. Se tiver que fazer alguma correção, o que vamos fazer, se possível, façamos em conjunto. E é um projeto para valorizar essa família que sofre tanto, que essa, vamos falar assim, essa enfermidade que é o câncer, quando ataca uma família, quando uma família tem um ente familiar que está com essa doença, realmente toda a família sofre. Então, veio essa ideia de beneficiar essas famílias com a isenção do IPTU. Já estudamos toda essa situação desde lá de São Paulo. Teve um parlamentar que protocolou esse pedido. Teve um debate no STF. Deus se favorável, que quando se trata da saúde, é favorável o entendimento que não há renúncia de receita e simplesmente é ajudar aquele familiar. Então, peço a colaboração de cada um de vocês, que analise, estude esse projeto. E, se tiver jeito de melhorar alguma coisa com a ideia de cada um de vocês, pode contar comigo. Não tenho dificuldade nenhuma de aceitar melhoria, aceitar ideias para que realmente venha engrandecer o nosso trabalho aqui nessa Casa de Lei. Ainda se resta ali dois minutos e trinta. Eu gostaria já de despedir de cada um de vocês, agradecer a Deus pelo momento aqui, pela oportunidade, pelo carinho de cada um. e pedir mais uma vez que Deus continue nos abençoando no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos.